Oi Marco, boa tarde, tudo bem? Marco, igual a Toro tem a Range e a Ultra, a Strada também. Então as Turbo, que são as top de linha, tem essa versão aqui que é a Ultra, que é, vamos falar assim, a topo de linha com a pegada mais black. Então, repare que aqui o símbolo da Fiat vem em grafite também escuro, detalhe igual da Toro Ultra ali com vermelhinho. As rodas são diamantadas a 16 polegadas, só que escurecidas, aqui também, em grafite, aqui na barra do teto também, ela vem desse jeito que a gente está vendo aqui, eu vou abrir aqui para você ver melhor, essa preta que linda. Por dentro, a Range vai vir com os detalhes em couro marrom e aqui vem com os detalhes todos em couro preto, para você ver. Aí ela tem ar-condicionado automático digital, uma zona só, automático digital, central multimídia com CarPlay, Android Auto sem cabo, carregador de celular por indução, volante em couro revestido aqui, volante revestido em couro com borboleta para trocar as marchas, olha lá o painel, igual das outras estradas mesmo, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, apoia braço central aqui, então ela vem bem completa já nessa configuração, ela não tem opcional, Marco. A diferença é que a gente vai puxar para os detalhes mais cromados, as rodas vão ser diamantadas, aqui é cromado, Fiat na frente, então muda um pouquinho o estilo, tem a Ultra e tem a Range, eu vou te passar o valor, as duas tem os mesmos itens, só muda mesmo a questão dessa pegada de estilo aí, beleza? Beleza?